Música Hoje eu decidi que eu vou fazer um vlog em português Porque eu tô cansada de falar inglês e eu acho que o YouTube tá me boicontando Então, bom dia! Tô aqui almoçando, vou mostrar pra vocês meu almoço Um arrozinho que eu fiz, ficou muito gostoso, mas ele ficou empapado, não sei porquê E também encontrei salpicão aqui Era mais ou menos uma maionese, né? E eu que botei o frango, aí ficou com gosto de salpicão Inclusive o salpicão daqui tem um nome muito esquisito, vou botar a foto pra vocês Eu achei um potinho por 45 centavos e dá pra comer, tipo, sempre Eu também tô cozinhando uma batata aí, assando, não cozinhando É isso, eu já trabalhei hoje, já voluntarii hoje de manhã Tirei uma soneca ali de 15 minutos, aí parece que eu dormi a minha vida inteira Tô renovada Aí eu tô aqui comendo e depois eu vou correr num parque Aí eu vou levar vocês comigo porque lá é muito bonitinho Já tá nublado e eu espero que não chove enquanto eu estiver lá, mas vamos lá Eu inventei de comprar esse picolé que eu queria provar É de chocolate com caramelo Só que não tem gosto de nada A única coisa que tem sabor são essas coisinhas amarelas Que é o caramelo Sim, talvez seja uma próxima ideia eu comer sorvete enquanto eu vou andar no frio Que medo Faz quatro semanas que eu tô aqui e até hoje eu tô perdida no meu bairro Eu tô literalmente, tava indo pro lado errado Aí eu no meio da rua voltei pra trás Mas é isso, algum dia eu arrumo Algum dia eu conserto isso Não sei se foi minha melhor ideia Colocar a blusa branca E tomar sorvete Porque a gente não tá tão frio Tá 14 graus Eu já acostumei com a temperatura daqui Graças a Deus, porque antes eu tava morrendo de frio quando eu cheguei O sorvete tá derretendo Porque não tá tão frio Inclusive eu tô com calor Porque essa blusa aqui é pra Quando tá mais frio ainda Eu vou tirar o zíper Eu não sei nem onde eu tô indo Só fui andando e tô aqui Mas tem um rio ali na frente É bem bonito Vou mostrar pra vocês Aqui venta tanto Que às vezes é difícil de andar Tipo, literalmente Venta muito E o vento já rasta Se você for leve Fiat, vai embora Eu sentei aqui porque eu tô esperando o sorvete descer pra eu começar a correr Enquanto isso vou conversar com vocês Eu tava fazendo os vídeos em inglês Só que parece que o YouTube tá me boicotando Por quê? Eu posto um vídeo em inglês e ele não entrega pra ninguém Provavelmente porque a maioria do meu público é do Brasil Mas mesmo assim ele tipo não tá entregando pra pessoas novas At all Eu decidi fazer esse vídeo em português Se o engajamento for bom Aí eu vou ficar misturando Vai ter vídeo em português e em inglês Se o engajamento desse vídeo for ruim Aí eu sei lá o que eu vou fazer Eu vou xingar o YouTube até Mas vou continuar postando meus vídeos E aí eu decido o que eu quero fazer Se eu quero falar em português ou não Porque aqui eu converso muito em inglês Aí eu sinto saudade de falar em português Ainda mais que tipo Essa semana minhas amigas brasileiras Uma foi embora já Outra vez já tá indo embora também Semana que vem eu que vou pra outro lugar Que não vai ter brasileiro Então vou ficar com saudade de conversar em português Entendeu? E é isso Trouxe essa água aqui né Só que tá quente Porque tava no meu quarto e lá tem aquecedor Mas o bom daqui é que o ar é tão gelado Que a água esfria pra você naturalmente É muito bom Vim correr aqui e tem até obstáculo Gente, o que que é isso? É pra eu não sair correndo? Ou é pras bicicletas não saírem correndo? Vou fazer a maratona aqui Tá, tem algo estranho acontecendo Eu não sei se eu poderia passar aqui Mas tinha muita gente vindo Então... E ali tá fechado Como que as pessoas estavam passando? Tô com medo agora Gente, esses dias... Ai, merda Esses dias o rio tava tão alto Caraca, tá muito baixo agora Tava vindo água aqui Uma loucura Gente, aqui tá trancado De onde as pessoas estavam vindo? Eu tô com medo agora Tem alguma coisa errada De onde as pessoas estavam surgindo Se ali tá trancado? Merda, vou voltar Cara, que... Calhaçada Veio tipo umas... Três pessoas De onde eles vieram? Voltei, galera Eu tava sem bateria Fiquei sem bateria no meio do parque Eu tava treinando num lugar muito lindo Aí eu fiquei sem bateria Me perdi Sempre me perco nessa cidade Só que... Já tá ficando chato Porque, tipo, é a quinta vez Que eu vou lá naquele bairro Que é aqui do lado E me perco Mas tudo bem Eu fui lá, treinei Voltei Tô com fome agora É isso Meu quarto tá vazio hoje Por um milagre de Deus Porque eu tenho mais duas roommates Uma delas eu falei no vídeo anterior Que eu acho que ela me odeia Mas, no fim, eu acho que ela odeia todo mundo Algum dia eu entro em detalhes Aliás, eu acho que eu vou postar um... Maquiei e fala Aí eu conto pra vocês Algumas coisinhas Tem muita coisa Tem muita história, gente Vocês não estão entendendo Vou deixar linkado o meu TikTok Aqui embaixo na descrição Me sigam lá Que algum dia Esse vídeo vem aí São muitos absurdos Que rolam nesse quarto E é isso Vou tomar um banho agora E vou comer E depois eu tenho que lavar a minha roupa E eu queria sair pra algum lugar Vou aproveitar também Que eu tô gravando o vlog Porque senão O conteúdo vai ser eu Aqui no hostel Sem fazer nada Mas eu tenho que trabalhar também, né, gente? Eu trabalhei de manhã Só que eu tenho que trabalhar agora no meu canal Já volto Agora eu vou fazer uma visita Gente, esse ônibus sempre deixa a gente na mão É um absurdo isso A gente não sempre para no meio do caminho É o 115? É o 115 O melhor é que tá todo mundo perdido igual Gente, tipo, balaçada Esses caras Esses ônibus Maior fila pro musical Que tá tendo aqui Que é de Pretty Woman E já que eu tô continuando o vlog No mesmo dia Só que é outro Só que como tá na mesma hora Do dia que eu falei que ia sair Estamos aqui Aí a gente tá indo comer Fish and chips Em Soho Estamos aqui esperando o nosso segundo Terceiro ônibus do dia Porque o outro nos largou na mão E é isso Viemos num pub meio brasileiro Mudamos de lugar Porque lá não fomos atendidas Dele Dignamente Pedimos nossos lances Pagamos 6 conto Eu paguei 6 Elas pagaram 8 Porque a bebida era alcoólica E nem isso Muito barato E o pub é uma graça Depois da gente encher a barriga ali No pub E íamos aqui Dançar salsa No Salsa Sorro Só que a gente tá aqui na fila Sendo que a gente já tem O carinho da balada Já pagamos Já estávamos lá dentro E a gente tá aqui esperando na fila Porque alguém aparentemente morreu lá dentro Tem uma ambulância ali Babado Alguém passou mal E agora ninguém entra mais Quebrar o pé do Sano Salsa Que situação Voltando para casa agora No frio Bem tava no frio na verdade E pensado com fogo Estamos indo em direção A nosso ponto de ônibus Tem muito ônibus Tem muito trânsito O que é estranho Porque são duas da manhã já O auge da noite Foi que eu vim de luva E olha só Voltei com apenas um par Eu perdi a luva Na hora que eu entrei E aí eu voltei lá No mesmo segundo E a luva tinha desaparecido Então a gente acha Que a moça da recepção Roubou minha luva Mas pelo menos Ela me ajudou a procurar E desapareceu mesmo Infelizmente E aí E aí E aí Obrigado.